O juiz Sérgio Moro aceitou nesta segunda-feira mais uma denúncia do Ministério Público Federal contra nove pessoas por suspeita de participação em crimes na Petrobras. Os investigados passam agora para a condição de réus no processo. O MP também apresentou novas denúncias contra Alberto Youssef, Nestor Cerveró, o lobista Fernando Soares e o executivo Júlio Camargo.